Hoje vou lhe mostrar um aplicativo de recursos em vídeo, Brasil TV. Brasil TV Mobile é o melhor aplicativo IPTV Mobile no Brasil este ano. A instalação acumulada já ultrapassou 30 milhões. Contém mais de 500 canais ao vivo de esportes, filmes infantis, notícias e muito mais em 4K UHD. Tem os conteúdos sob demanda mais completos, os filmes mais recentes, séries infantis, animes, conteúdo adulto e etc. É perfeitamente compatível com celulares Android 4.2 ou superior, além de ser usado para instalar na TV. Agora você pode desfrutar o VIP e desbloquear vários canais de vídeo por apenas R$ 6,90 ao mês. Venha experimentá-lo! Hello everyone! Today I'm going to teach you valuable tips to increase the speed to the maximum of your Sniper DLQ-33 or Locus, so let's go! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri